Uma calcinha apertada, uma botinha Eu acho que ela nunca pisou no meio do mato Nunca veio na roça Pra ficar dizendo umas besteiras Que o agro tá parado Que nós não vamos comer Deixa eu só explicar Isso aqui que vocês estão vendo Chama soja Ela já foi plantada E é por isso que o agro tá parado Fazendo arruaça Isso aqui vai demorar até janeiro ou fevereiro pra ser colhido Eu quero ver se o agro é patriota mesmo Luta pelo Bolsonaro Ou luta por uma melhoria É hora que isso aqui estiver maduro Que estiver na safra Que tiver que colher Aí eu quero ver se parar trator Eu quero ver se parar caminhão Aí que eu quero ver Mas enquanto o dinheiro tá aqui só rendendo Espera na hora certa pra colher Aí eles podem parar mesmo, fazer graça Agora você Que tem um caminhãozinho só que embarca nessa aí Você pra mim é muito bobo Você entendeu? Porque eles estão parados é por isso Porque isso aqui quando tá maduro A coletadeira ela não pode arrebentar uma correia Que eles mutam na Hilux Saem loucos na estrada Querendo se matar Matando as pessoas Ultrapassando em lombada Onde não pode Pra poder a máquina ficar parada meia hora Então é por isso que estão tudo parado aí Eu quero ver quando isso aqui madurar Quando isso aqui estiver na hora de colher Aí sim eu quero ver se o agro é patriota E outra O agro não para não Sabe por quê? Porque quem lucra com isso aqui Não somos só nós não É o agro É o agro O pessoal do agro Isso aqui é uma mina de dinheiro E é por isso que eles não param Você acha que as plantas aqui Tudinho que vocês estão vendo aqui Isso aqui é pra alimentar nós Não é não É pra encher o bolso deles Porque se não desse dinheiro Eles não faziam isso não E outra Eu particularmente pra eu comer Eu não preciso de agro não Porque eu nunca comi um caroço de soja E nenhum grão de migo Eu não sou porco Você entendeu? É mas você come o óleo Não Eu não como o óleo não Eu posso tratar um pouco A lavagem A mandioca E engordei lá no fundo de casa Criei seis galinhas Planto vinte pés de mandioca Que eu já estou alimentado Você entendeu? Esse negócio do agro Se o agro não plantar Não passa fome É pra quem tem preguiça E pra negro não saber Nem o que está falando É bem isso aí Tudo de bom Tchau obrigado